Estamos aqui nos últimos instantes da D23 para contar um pouco como foi a nossa experiência. Há cinco segundos atrás a gente estava chorando de rir porque a gente viu a nossa foto cansada. A gente vai fazer o teste de câmera para gravar. Fica aí para você rir também na nossa cara. Mas a pessoa que começou a viver o mágico mais cedo foi Patrícia Gomes. É gente, vou contar para vocês porque a gente fez a transmissão oficial da D23 junto com a Disney. A gente postou nas nossas redes, a gente colocou na comunidade do YouTube. E o que acontece? Eu participei dos três dias de transmissão. Aí um dia era eu e o meu pé, um dia eu e o Fábio, um dia eu e a Natália. E foi maravilhoso. Mas como foram os três dias e eu moro longe, eu acordei mais ou menos outro dia umas quatro e meia, cinco horas para estar aqui. Então assim, foi fantástico, cansativo, mas assim, eu não trocarei esse trabalho por nada. Chegamos na D23! A gente já está cansado, a gente já andou. E o que acontece? Já aconteceu um monte de coisa. A gente já está aqui na loucura e a gente tem que começar o vlog juntos, certo? Exatamente. Bora, 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 bora! Calma, que agora a gente vai começar o dia. Bora! Porque eu comecei às cinco da manhã, põe aí. Ó o vídeo no pico. Dia um de D23, cinco e quinze da manhã, eu e Kaique, amiga Kaique, estamos aqui. Eu ainda estou com muito sono para explicar o que o Kaique está fazendo com a gente, mas antes que chegar lá a gente explica, né? Tá, melhor. Não, mas ele está fazendo os roteiros junto com a gente, mas eu estou assim, até para ver a cara inchada. É muito cedo. Não sou uma pessoa matutina, mas quando é evento, a gente se vê anos 30, entendeu? A gente vai chegar cedo justamente para se maquiar, para se organizar lá, para fazer as gravações antes de abrir o evento. É pela Abridez, né? Exato, então a gente vai ficar com as pessoas na fila antes de abrir para ver quem está lá. Então por isso que hoje, sexta-feira, a gente está indo bem cedinho. Mas começou, bora lá! Bem-vindos a D23 Brasil! Onde as primeiras partes do BT eu estou sentada aqui, deitada, no colo do Fabio. Porque foi assim, ó. Entrando no primeiro, primeiro painel. E além desse mar que eu nunca tinha Momentos incríveis, a gente chorou no final, pra variar, porque a gente é chorão pra caramba Vocês acham que as lindas estão choronas? Foi um sonho realizado, e fazer ela, literalmente, entre migas, deixe meu coração muito feliz Nossa, e eu queria falar uma coisa, foi a primeira vez que eu fiz algo parecido, assim, com isso E arrasou, dizem que eu arrasei, ótimo, assim, tava muito nervosa, mas foi muito bom, amei, amei fazer a minha experiência E nessa transmissão rolaram, tipo, entrevistas, rolaram a gente conversando com a galera na fila, rolou a gente chegando, assim, dançando A gente tá ouvindo uma música aqui, rolou a gente pegando um passinho É, né? Eu só vou fazer um parênteses, a gente se preparou pra gravar, a gente achou a luz, a gente falou, não Aqui tá silencioso A gente achou o que não tem barulho, achamos, vai ser aqui E aí, chegou a escola de samba Mas tá tudo certo, esse é o D23 Brasil, entendeu? E a gente ficou muito feliz justamente por isso, porque eu não tô com esse pique mais no fim do dia Mas, tá bom, pode Mas voltando, a transmissão foi maravilhosa, você pode conferir no YouTube da Claro, no YouTube da Rádio Dizem E também passou no Star Channel, ou seja, estrelas da TV agora, entendeu? Estrelas da TV Acabou Eu e o Fabio, a gente fez muita coisa, mas é isso, foi incrível Amanhã tem mais, vamos dormir Beijo, vai dormir, domingo Amanhã é madrugada de novo Olha a mão da Natália tremendo assim, como se tivesse um terremoto Inclusive, nessa transmissão de D23 Brasil, a gente teve uma amiga junto com a gente Caique, que se você ver as lives, faz os Out of Consents, as nossas lives Ele teve trabalhando com a gente como assistente de roteiros pra esses VTs que a gente fez Então, a gente não só apresentou, como a gente também escreveu tudo o que rolou Então, assim, ele teve junto, foi uma maravilhosa experiência E a gente traz uma amiga pra ficar aqui juntinho com a gente Você foi tudo, Caique, você foi maravilhoso Olha quem é o novo colaborador da Lune 5 entre migas Migas, ó, fomentando a economia miga Trazida pras trincheiras Finalmente A Patrícia falou que é pra eu pedir pra você explicar o que você vai fazer aqui É, brilhar, contar piadas Eu sou assistente de roteiro aqui das migas na D23, tô muito feliz E a gente teve outra amiga vivendo experiências incríveis Que foi a nossa filmmaker Giovanna que está aqui atrás da câmera Mas ela fez entrevistas no Tapete Vermelho e mandou muito bem, foi maravilhosa E teve seu encontro com o elenco de Grey's Anatomy Eeeeee, com o elenco de Grey's Anatomy Eeeeee, com o elenco de Grey's Anatomy Eeeeee, com tudo E a gente vai pegar você na Zootopia também Jamais imaginava isso Foi muito maravilhoso Fiquei com muita vontade de dirigir mais São animais que eu amo e que lindo, né cara? Pra falar de futuro a gente tem que falar de passado Gostaria da roça, sensacional Oi Giovanna Sempre me entrevista, né? Sempre, sempre O inimigo avança He don't want to do it, he just fine Today is a good day to save lives Oh, that hurts O segundo dia, teve Belbel e Fábio viveram seu sonho da Marvel Viveram o sonho Marvete Eles venceram Foi nosso grande momento Marvete Porque além do painel que a gente vai falar daqui a pouquinho Eu tive a oportunidade de fazer um meet and greet Com ninguém mais nem menos que Anthony Mack e Neném do Macarrão Neném do Macarrão Ele estava lá de regata Assim, devia ter levado um macarrãozinho pra ele Pra presentear Errou, errou, errou Acontece, acontece Mas ele é um fofo Mas você levou o escudo Eu levei o escudo Exato, eu levei o escudo pra tirar foto com o escudo Depois eu conheci o David Harbour Dei um abraço nele Ele é um fofo Ele tem cara de ser fofo Mano, ele recebeu muito Eu cheguei tipo E aí ele O garoto Pão Inglês né Mas aí depois eu ainda falei com o Charlie Cox e Vicente Donofrio também Estavam super dispostos Dei um abraço nos dois, fiquei no meio do Demolidor e do Rei do Crime Cara, foi muito especial Foi muito bom deixar meu lado fã aflorar Fiquei nervoso porque eu gosto muito do Demolidor Foi a hora que eu fiquei mais nervoso Eu falei O Demolidor aqui Eu não tô num corredor graças a Deus Eu mostro só o senhor de abraçar Você não vai acabar comigo Foi muito bom E aí falando em Demolidor né Exato Amiga pessoal Eu pude entrevistar eles Gente, sério Foi um sonho Foi um sonho de ser realizado assim Eu sou muito apaixonada pela série Pelos dois E eles estavam muito fofos Eles são muito fofos assim Então a gente vai colocar só um trechinho aqui Só pra vocês verem Só pra vocês sentirem Só pra vocês sentirem Escrever o Demolidor de Bergogam Com um emoji Com um emoji Com um emoji? Sim Um Eles como Um shock Uau Com os olhos grandes Você sabe o que eu quero dizer? Sim Não, não o horror Oh, só os olhos grande Eu não tenho ideia Eu nºC Nunca vi isso Deve ser o Demolidor Eu vejo emojios sem brilhantes Ok Mas eu vou para É verdade, eu nunca coloco emojis De elas Eu nunca Fale a sério fala sério é só que a gente só vai colocar a entrevista em breve daqui a pouco logo menos está completinho aqui pra vocês assistirem mas eu vou deixar antes a minha fotinha aqui também porque foi muito legal foi muito muito fofo assim de ficar entre os dois entendi o sentimento do fábio entendeu tipo eu entendi agora que se falar quem quer ver a entrevista que nesse canal tem que fazer o que faz o gomes você tem que se inscrever agora pare de perder tempo você merece mais você pode mais você consegue mais se inscreva nesse canal dá um hype nesse canal curte esse vídeo compartilha faça tudo que você tem que fazer é um raio que eu falei vamos ver depois vai confirmar se eu falei ou não mas faz tudo que você tem que fazer vai lá agora seu momento não perca tempo e rolou painel também que eu sei que vocês viram olha eu esteve uma coisa legal a gente viu o treino de capitão com todo mundo ele é demolidor demolidor mas assim eu e abel nós concordamos que o trechinho que a gente viu de quarteto fantástico assim eu eu já tava no hype agora não é nada do que eu tava esperando sabe aquele negócio eu vi aqui uns poucos e cocina roda ver a linda como tá linda direção de arte eles estão maravilhosos gente é diferente de tudo que a gente já viu na margem eu tenho é um tem uma vaga muito retrofuturismo então parece que estão usando 70 mas é um ano 70 futurista e ela me filmam e tal e o que a gente viu é como se fosse um já são você deu uma hora pra ver se o pedro pascal tipo sorrisinho dele assim a atuação é diferente é diferente e é muito legal porque eles estão fazendo de uma maneira como se o trechinho que a gente viu é como se fosse uma reportagem sobre eles então parece meio que um documentário cara tá muito legal tudo curioso pra você ver você que gosta de coisas bonitas tá lindo você só consegue entender pelo como eles estão disponibilizando a imagem do marvel studios já está diferente é então em outro universo cada hora eu quero falar que o gigi coloca aí o vídeo que eu fiz para o membro as redes sociais sobre o quarteto fantástico dona raquel já se emociona só de olhar para o cartaz já está chorando só de ver o cartaz então o teve painel da maravilha conta pra gente para as pessoas pra gente não seja contou mas conta para as migas que estão nos vendo que você fez quando o kevin faz apareceu no backstage lá do que a gente estava aí fábio eu sou uma pessoa simples e tipo assim kevin fagg passou pelo palco moment estava ali esperando tranquilo e assim vamos explicar a gente estava no backstage justamente que a gente faz com a transição oficial ele é um backstage onde o pessoal descansa um pouquinho com os lanchinhos etc e descobrimos que ele vai passar por ali eles estavam ali sentados comeram lanchinho esperando eis que eu vou ter um bonezinho que eu ganhei exclusivo ali no painel aí ele passou dando tchauzinho eu fiz tipo kevin ele é isso é como eu podia gravar lá dentro de essas cenas guardadas na nossa memória você aumente aí que você tem a permissão de a fofoca aí teve mas eu teve star wars também teve o rami malek aqui james cameron também eu vi o os de pique de tron é que eu achei no santo o encontro do brasil vai ser muito bom tron ares muito bom tron ares ea gente também eu ea bebeu a gente assistiu no primeiro de um episódio de a produção de sonhos que é a série da derivada de de direito também é o derivado é o derivado de divertidamente que vai passando é perfeito muito legal então teve muito conteúdo incrível bom dia começou dia 2 hora agora para o dia 2 de 23 animação 2722 entramos em pavilhão temos aqui no final preparado o o oculto da propensão eu quero fazer um só parentes eu quero só mostrar meu tênis de tuba que é lindo o tempo e continua também a apresentação para a transmissão oficial hoje eu vi na tarde hoje a vez das duas Oi Brasil! Que show de Xuxa é esse? Demolidor! Dia 2 de D23 acabou! Acabou! Gente teve direito a... Intervista! Painel! Transmissão oficial! Tudo! Tudo! Aconteceu hoje! E amanhã tem mais! Tchau! Tchau! No domingo teve Grey's Anatomy, teve The Bear, que a gente já falou. Caique se emocionou do meu lado lá também. Caique se casou vergonha! A gente queria dizer aqui pra vocês. Eu sou... E gente... E ele se emocionou sim! Ele não tinha nada que atrás das câmeras que a gente tá expondo ele. E assim, entendeu? Mas é muito legal que rolou esses parámetros. E teve muita surpresa que teve eleito de Percy Jackson participando por satélite. E além disso, sabe o que que teve? nesse domingo vou contar pra vocês o painel de produções nacionais de filmes e séries que o chá da parte da câmera pra ver roteiro vai lunes 5 entre mim a gente trabalhou na transmissão oficial e também a gente participou toda a produção e roteiro desses painéis de produções nacionais então a gente montou ele todo esquema pra gente falar de amor da minha vida da série broma que zine ditária que a série da xuxa de perdida é encontrada de igreja de vários filmes e séries puros capoeira onde a gente ficou muito feliz e honrado por ter participado de vários cantinhos de 23 é foi foi uma experiência muito legal a gente gostou muito de poder fazer produzir conteúdo também ser bobo e vários vídeos muito divertido e legal eu sei o franjo é a muda de personalidade exatamente a gente jogou e literalmente é mas isso é legal que a gente conseguiu dividir a gente conseguiu andar para conquistar exatamente aí a gente fez a conta coisa que a gente gostou de fazer é como se deve mas gente é isso a gente ficou muito feliz de 23 brasil volte por favor foi muito legal então dá o hype compartilha lá e se inscreve se inscreve faça tudo que tem que fazer isso é um beijo